Cada igreja, no livro de Apocalipse, as sete igrejas que recebem as cartas, representa um tipo de cristão. Então, cada igreja representa um tipo de cristão, não é um tipo de igreja. A igreja universal significa a igreja A, B ou C das sete. Não. Cada igreja das sete igrejas do livro do Apocalipse está falando de um tipo de cristão. Apenas uma das sete igrejas não tem nenhuma repreensão. Seis são exortadas com respeito a alguma coisa, mas para todas tem salvação. Ele dá a exortação, ele aponta o problema, e em seguida ele dá qual a solução daquele problema. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Amém? Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. Não foi criado para a alma humana. Mas é a pessoa que decide para onde vai a alma dela. Então, ele aponta o problema, e também já dá a direção para que o problema seja resolvido. E a igreja de Éfeso diz assim, primeira carta, a igreja de Éfeso, capítulo 2, achou aí? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Isso é Deus quem está falando. É o Senhor Jesus que está falando. Amém? Olha o que ele diz. Conheço as tuas obras, vírgula, e o teu trabalho. Então, ele está falando de pessoas que têm obra e que também trabalham. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Ele está falando de pessoas que são ativas. Pessoas que fazem a obra, que de alguma forma contribuem para a obra também. São duas coisas diferentes, obra e trabalho. A obra está ligada à vontade de Deus. Por exemplo, quando você pega um jornal e dá para alguém, e evangeliza uma pessoa, isso está ligado a fazer a obra. Quem já fez isso? Então, é com você que ele está falando. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. E a tua paciência, tua perseverança. Você sabe que Deus sabe de tudo a nosso respeito. Sim ou não? Ele sabe coisas que o teu marido não sabe, que a tua esposa não sabe. Ele sabe da tua perseverança. Tem gente aqui que está perseverando. Que já passou por lutas, por guerras. E isso tem valor diante de Deus. Tanto que ele conhece. Ele está considerando. Ele está dizendo, eu conheço a tua perseverança. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu vi aquele dia que você pegou um jornal e deu para uma pessoa sofrida. Eu vi que você trabalha. Eu vi que você é aplicado. Que você sente a dor do próximo. Eu vi que você tem paciência. Que você está lutando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Eu estou vendo a sua perseverança. Quando você é injustiçado e tem que engolir. Ele está te falando, eu estou vendo isso. Ele diz mais. E que não pode sofrer os maus. É aquela pessoa que não pode ver uma injustiça. Que aquela injustiça mexe com ela. O justo é assim. A pessoa que é justa. Quando ela vê uma injustiça, aquilo mexe com ela. Quem é assim? Sagrada Deus. Você senti isso. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Puseste à prova e viu que a pessoa estava mentindo. Aquela pessoa que realmente não gosta de injustiça e de mentira. Versículo 3. E sofreste. E tens. Fala de novo da paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Eu contei. São oito características positivas que Deus está falando aqui. Oito características positivas. Oito. Trabalha e não cansa. E tem gente que está cansada. Eu já vi gente falar assim na igreja. Eu estou cansado de ser boazinha. É um absurdo o que a gente ouve. Você vê que aqui ele só está falando de coisas boas. Trabalho. Paciência. Está falando de caráter. Só que aí ele diz assim no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que fizeste o quê? Deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, o que uma vez foi o primeiro amor, agora não é mais. Você deixou. Em outras palavras, você está trabalhando, você está se esforçando, você está se empenhando, mas eu não sou mais o primeiro. Eu não tenho mais o trono do teu coração. Embora você faça tudo isso, você já não faz pela mesma motivação que você fazia. Você faz muito, mas não é quem você era. Olha a advertência de Deus para essa igreja. Em outras palavras, não adianta fazer muito se você deixou de ser. Ele está perguntando, cadê o primeiro amor? Cadê aquela pessoa que fazia pelas motivações certas? Está dando para entender sim ou não? Deixou de lado o primeiro amor. Ela melhora um pouco de vida e ela vai deixando Deus de lado. Ela até faz. Vem quarta, vem domingo, vem na santa ceia. Faz as ofertas, apresenta os dízimos. Mas Deus não é mais o primeiro. Acabou o primeiro amor. Hoje ela até dá um jornal, mas não por aquela paixão pelas almas. Antes ela sentia a dor do sofrido. Hoje não sente mais. Antes o domingo dela era de Jesus. Hoje não é mais. O primeiro amor acabou. Ficou lá para trás. Está dando para entender sim ou não? Porque é o que Deus fala. Tenho porém contra ti que você não tem mais esse primeiro amor. Eu já fui o primeiro. Agora não sou mais. Aí olha o que ele diz. Versículo 5. Que é aquilo que eu falei. Ele repreende, mas também dá a direção para a pessoa mudar. Aí ele diz. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então a primeira coisa é fazer o quê? É lembrar. Onde foi que eu inverti os valores? Onde foi que eu caí? E arrepende-te. Entenda que isso está te afastando de mim. E pratica o quê? As primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia e não está fazendo mais. Ele não está falando aqui de trabalho simplesmente. Obras. Você vê que tem gente que todo dia ela pegava a Bíblia dela para ler. Hoje ela não lê mais a Bíblia. Hoje ela tem uma caixinha de promessa. Antigamente, ela dobrava os joelhos para orar. Hoje ela não dobra mais os joelhos para orar. Antigamente, a oração dela, a busca ao Espírito Santo, era no primeiro amor. Era aquele clamor que mexia com Deus. Hoje é aquela oração, sabe? Fria. Porque acabou o primeiro amor. Acabou aquele desejo. Aquele fogo se apagou. Tem gente que tinha prazer de estar no grupo evangelizando. Hoje só tem o nome dela lá no grupo. Mas ela não faz mais nada. Para para pensar. Quantas almas você ganhou nesse ano de 2021? Quantas pessoas você levou a Jesus nesse ano? Tem gente que esse ano não ganhou alma nenhuma. Não falou de Jesus para ninguém. Ele está falando, volta a fazer o que você fazia. Volta a ser quem você era. Porque se você não fizer isso, haverá consequências. Olha o que ele diz. Quando não, ainda no versículo 5. Ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvidos para ouvir. Tem ouvidos para ouvir. Oseias. Oseias falou assim. No último capítulo de Oseias. Um dos profetas menores. Ele diz assim. Volta Israel. Para o Senhor, seu Deus. Os seus pecados. Causaram. A sua queda. Ele está dizendo. Volta. E é o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Volta. Amém. Volta a ser quem você já foi. Volta a fazer o que você fazia. Volta. Olha que legal. Esse texto de lamentações. Olha para mim. Restaura-nos para ti, Senhor. Para que voltemos. Renova os nossos dias. Como os de antigamente. Foi a oração. Que foi feita pelo povo. Quando eles estavam perdidos na Babilônia. A gente só quer voltar. Eles queriam uma chance. Para voltar. Aqui no Apocalipse ele fala. Volta. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você. Volta.